E aí pessoal do meu canal! Hoje eu vim falar pra vocês, pra vocês que gostam de mudar, que hoje tá lisa, a manhã tá cacheada, de um produto que eu testei, que é esse aqui, sem dano, hoje eu vou direto ao assunto, que é esse modelador aqui da Mundial Spiral Infinity. E o legal desse modelador aqui é que ele já tem essa base aqui, tá vendo? Pra você já poder tá fazendo os cachos. E ele é bem facinho de usar, e o que eu achei legal também é por ser de cerâmica, tá? Ele vem nessa embalagemzinha aqui, que eu achei também um diferencial, que você pode, após o uso, tá guardando ele aqui, ó. Prático pra você levar, não precisa estar esperando esfriar. E muito fácil de usar. Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu liguei aqui, só apertar o botão aqui. E vou fazer pra vocês poderem ver. Né? Pra quem busca um visual diferente, gosta de estar mudando. Tirar uma mecha aqui pra vocês poderem ver. Super baratinha, eu comprei pela internet, eu paguei 60 reais. Então preço super em conta. Legal que tem essa parte aqui que você não se queima, tá? Pra você poder manusear. Vou esperar esquentar um pouco. Geralmente eu deixo um, dois minutos, tá? Não é uma espera muito grande pra esquentar, não. Vamos ver se já tá... Se já esquentou aqui. Olha, gente. Vou mostrar aqui, tá vendo? Ele tem isso aqui, ó. Então eu vou prender o cabelo aqui, a ponta. E simplesmente eu vou vir girando, ó. Até onde eu queira que ele faça o cacho. Na marca pede pra você esperar uns 30, de 20 a 30 segundos, tá? Então eu vou contando mais ou menos aqui na minha cabeça. Conto até 35, 40 e tiro. Ó. Vou fazer outro pra vocês verem. Vou pegar umas da frente. Prendeu. Vem girando. Gente, é muito fácil, muito prático. E eu achei que o dano ao cabelo é bem pouco. Eu não senti, assim, o cabelo danificado após o uso, não. Ó, tá? Eu passei protetor térmico. E o legal seria você tá usando um mousse modelador. E no final até um spray. Pra fixar os cachos, tá? Mas eu uso um defrisante comum. Olha, esse aqui ficou até mais fechado. Eu acho legal a gente poder mudar o visual, né? Vou pegar um cabelo aqui um pouco menor. Ó. Tem aquele também, aquele produtinho que você coloca o cabelo assim e ele solta. Também tem vontade de ter aquele. Aquele é um pouco mais caro. Esse aqui eu comprei porque realmente o preço é bem atrativo. Eu não gostei dessa frente aqui. Pera aí. Vou fazer de novo. Tempo que mostrar a realidade, né? Tá? Aqui a frente eu já não gostei do jeito que eu coloquei. Tempo que arrumar um pouco. Mas eu achei bem prático, gente, fazer os cachos. Você pode fazer o cabelo todo cacheado. Depois de passar um tempo, você até vim de leve com a escova só pra dar ondulada. Pra quem quer só agar um pouco de volume, não quer deixar o cabelo cacheado. Ó, a frente já tá melhorando aqui. É que eu sempre tenho um problema com essa minha franja. Ou ela fica muito baixa ou ela fica muito levantada. Gente, olha só. Deixa eu tirar aqui pra mostrar mais. Olha o cabelo. Olha o brilho do cabelo. Ó. Fazer o outro lado pra vocês verem. Gente, fala sério. Um produto de 60 reais. E muito bom, né? Também não dá pra você pegar uma mecha muito grossa, tá? Porque senão acaba aí, tá vendo? Acaba saindo do aparelho. Essa bolsinha aqui, eu achei que deveria ter pra chapinha. Deveria vir, porque é muito legal. Às vezes você quer transportar, né? Você vê que ela aqui é de alumínio por dentro. E você fica sem ter onde levar, porque ele fica muito quente. Ó, isso aqui que eu tô falando. Não adianta você querer pegar muito cabelo. Tô fazendo assim sem dividir muito bem o cabelo. Mas pra mostrar pra vocês, porque geralmente no dia a dia a gente faz assim, né? Tem muito esse negócio de divisão. A gente quer fazer rapidinho. A gente faz em casa. A gente faz pra sair. E aquela coisa de muita divisória, que às vezes as pessoas fazem no salão. Geralmente no dia a dia a gente não tem muita paciência pra fazer aquilo. A gente quer coisas que sejam rápidas e práticas. E que dê um resultado legal, né? Gente, é muito legal o efeito. É assim, né? A gente tá com o cabelo cacheado, quer alisar. Depois a gente quer cachear de novo. E viva a diversidade. E viva as mudanças, né? Olha. Muito legal, gente. Eu vou fazer no cabelo todo e já mostro pra vocês o resultado. Então, gente. Acabei de fazer. Olha o resultado. Pra quem gosta de um cabelo cacheado, bastante volumão, ó. Você pode passar a mão aqui, ó. Não desmancha, não, ó. Eu achei muito bom esse produto, cara. É muito bom esse aparelho aqui do Mundial. Uma dica que eu dou é você desembarassar bem o cabelo antes de fazer. Outra coisa é você evitar de produtos que sejam muito hidratantes, pesados, assim, com óleo, sabe? Evitar de fazer nutrição no dia. O que acontece é que vai acabar desmanchando. Então, o ideal seria no dia você lavar só com shampoo e condicionador e bem pouco condicionador também, tá? E passar também um fixador depois, tá? Eu, pra mim, eu fiz aqui só pra vocês verem. Provavelmente, até o final do dia vai ter desmanchado. Mas, mesmo assim, dura bastante. E não desmanchado tudo, tá, gente? Desmancha um pouco, mas a ondulação continua. E uma dica também que eu dou pra vocês é vir aqui e passar um pente. Pra ficar só o efeito ondulado sem ficar esse cacho. Mas eu tô até com pena de desmanchar, gente. Deixa eu chegar mais perto, pra vocês poderem ver. Olha, gente, que bonito que fica. Ó. Tá com balanço, tá com movimento, né, ó. Ficou muito bonito. Então, gente, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Um produto bom, barato, bem acessível, tá? Que vocês podem ter um aparelhinho desse aqui, esse Baby Lease, da Mundial. Eu gosto muito das coisas da Mundial. Já comprei outras coisas, outros eletrodomésticos. Eu acho bem legal. E essa é a minha dica, gente. Muito baratinho, tá? Vem com essa bolsinha aqui, super charmosinha, pra você guardar, ó. Acabei de fazer. Vou guardar. Ó. Super acessível. Vou desligar aqui pra mostrar pra vocês também. Tomadinha daquela comum, tá? Aí você vem, guarda, leva pra onde você quiser. E tá isso aí, ó. Faz um novo visual. Né? Porque a gente não precisa sempre igual, né? Se você hoje tá lisa, amanhã você pode acordar assim, encaixada. Eu acho legal isso. É brincadeira, né? Então, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Um beijo. Fica com Deus. E o principal, acredite sempre em você, tá, gente? Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos. E sempre se ame, se goste, tá? Tchau. Tchau. Tchau.